Meus amigos, desde a confirmação aí do Mortal Kombat 2, novo escritor aí, que é o Jeremi, as informações que o Leo Sten tem passado pra nós aí nessas entrevistas, uma das coisas que nós temos pensado por aqui, eu não sei vocês, é com relação aos designs dos personagens, entendeu? Tanto os antigos aí do primeiro filme, quanto os novos que eles irão adicionar. E algumas pessoas, cara, alguns fãs no Twitter, fizeram algumas reimaginadas, assim, dos personagens que já existem e tal, e outros que virão, que ficaram muito da hora. A gente vai mostrar aqui pra vocês, comentar um pouquinho se a gente gostou ou não gostou. E eu estou de volta aqui com ele e meus amigos. E aí, mano, estou de Alanios com skin da hora aqui com vocês. Ó, gente, desculpa a falta de educação do Alanios, tá, no início do vídeo aí. É isso aí, minha gente. Eu estou aqui com o meu querido Alanios Sem Modos, pra gente poder conversar um pouquinho aqui sobre essas artes feitas por fãs do próximo filme aí do Mortal Kombat, como eles imaginam que eles poderiam melhorar esses outfits aí que eles usam no primeiro filme, agora pro segundo. Então já deixa o seu likezinho, inscreve no canal, ativa o sininho pra não ver notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, Alanios. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, pra gente poder começar a mostrar pra galera essas artes aqui feitas, o Twitter das pessoas envolvidas também, é lógico, e comentar um pouquinho também sobre. O primeiro aqui, que a gente vai trazer pra vocês, pessoal, é do Twitter de um cara chamado Eternartis, entendeu? Que é até meio difícil de falar o nome aqui. Onde ele fez algumas postagens relacionadas ao outfit do Cole Young, né, que é interpretado aí pelo nosso querido Luiz Tânio. E aqui embaixo tem do Scorpion também, que a gente vai mostrar pra vocês. Mas o primeiro de tudo, cara, fechou um pouco mais velho aqui, ó. Isso aqui é do ano passado que ele fez. Olha só que muito da hora, eu não sei se vocês já chegaram a ver isso daqui em algum momento e na internet afora, mas ele imaginou o Cole Young utilizando aqueles poderes onde a armadura reveste o corpo dele, né, daquela forma como é no 2021, de uma maneira onde ela cobriria o seu corpo por completo e com esse aspecto não tão dourado assim, né, o preto dominando mais ali no esquema de cores e também formando uma máscara pro personagem, que é uma coisa que ficaria insana demais, né, Landis? Tava até conversando com o Caio, assim, se ele tivesse aparecido assim no primeiro filme, ia ser aquela coisa do tipo, mano, o personagem é ruim, mas essa roupa é muito louca. Personagem, não um ator, tá? Eu gosto do Luiz Tânio também. Luiz Tânio é da hora. Então, parada assim, a gente ia gostar do Cole Young, mas pelo menos ele ia ser da hora, entendeu? Pois é, cara. Ia ser aquela sensação assim, tipo, mano, brincadeira. No final do filme, olha, ser um personagem descartável, velho. Você não precisava estar na história, mas, pô, pelo menos eles fizeram o design seu bem da hora, velho. Essa máscara de ninja aí que eles colocaram, você com essa roupa preta, com essas detalhes douradas, ia ser muito louco, cara. E a gente ainda tem mais alguns detalhes aqui, mano. Essa aqui é a roupa dele de corpo inteiro e tal. E aqui tem algumas coisas, alguns sketches que ele fez, né, alguns detalhes aqui também de máscaras diferentes que o cara imaginou. Tem um aqui de máscaras um pouco mais próxima pra vocês verem. Essa daqui é o primeiro modelo que a gente mostrou na primeira imagem. Esse daqui são outros dois que ele imaginou também. Esse daqui ficou um tanto estranho, porque é só algumas linhas douradas só cobrindo o rosto e tal, e não tem aquele fechamento, né? Preto igual tem essa daqui, por exemplo. Essa daqui, a número 3, eu gostei muito mais do que essa primeira, por conta dos detalhes a mais que tem na máscara, inclusive, sabe? E no pescoço também, né, Alanis? Olha só, aqui no pescoço desse outfit é um pouco diferente a estruturação da roupa aqui, se comparada com esse aqui, ó. Esse aqui tá mais clean, vamos dizer. Eu, particularmente, já gosto mais do estilo da primeira. Da primeira, sim, sim. Que a máscara fica mais clean e aqui no pescoço mais trabalhado. Mas a gente concorda que a do meio é uma bosta. Não, é, com certeza. A primeira e a terceira são muito boas. Agora a do meio, e aí, ó, deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Aqui é ele de corpo inteiro somente, como a gente já viu ali na primeira imagem, entendeu? Mas, assim, parabéns, cara, pro Eternartes aqui, por ter criado essa arte reimaginando o design do Koliang, que ficou realmente muito da hora. E aqui embaixo, ó, nós temos mais essa do Koliang que ele fez. Esse aqui é um post recente dele, ó, de 18 de fevereiro, mostrando ele aqui um pouco mais próximo, mostrando os dotes também artísticos do cara, que, poxa, ele desenha muito bem, né? O rosto do Koliang aqui, detalhes da armadura que a gente já tinha visto lá maior um pouco. E aí ele fez um aqui do Scorpion, como ele imagina que poderia ser num próximo filme, por exemplo, porque o Scorpion no 2021, os detalhes da armadura dele é uma parada mais voltada pra samurai, aqueles negócios assim, com muitas placas de metal de proteção e tal, e o amarelo não salta tanto aos olhos. A gente não vê tanto o amarelo da armadura. Então a ideia aqui foi justamente mostrar, ele tem essas proteções, né? Essas placas de metal, como a gente pode ver, nos ombros aqui, no antebraço, no peito e tal. Só que o amarelo salta mais aos olhos, e aqui a gente tem um detalhe desse Scorpion não estar usando a máscara, que é uma coisa que eu não curto, eu prefiro dele com máscara. Mas do jeito que acontece no 2021, né, Lanzo? Até que seria vantajoso isso aqui já ficar, porque é toda hora, tipo, tira, coloca, tira, coloca, coloca aí. O cara tava num tiro e pôr naquela máscara, que eu não aguentava lá. Mas decide. Ou fica com ou fica sem, tá ligado? Por favor. De preferência com, porque, né, você tá como Scorpion agora, a gente não quer ver os dentes pintar de preto. Eu acho legal esse design que o cara mostrou, mais amarelo e tal. Não sei como ficaria, eu acredito que se fosse um dourado, sabe, ouro mesmo, putz, ia ficar muito louco. E um detalhe importante de mencionar, que ele coloca aqui, ó, Shirai Ryu Concept in Progress. Ou seja, isso aqui não tá terminado ainda. Então pode ser que ele faça algo aqui com o Sanada, no estilo que ele fez com o Koliang ali, que a gente acabou de ver. Entendeu? Vamos esperar pra poder ver isso daí. Se ele postar alguma coisa um pouco mais completa, a gente traz em vídeo aqui pra vocês. Mas não acabou, meus amigos. Nós temos mais alguns designs aqui agora de uma outra pessoa, de um outro usuário aqui do Twitter que postou, peraí, que não é esse daqui. É esse daqui, ó. Chris German. Ele postou alguns designs aqui de quatro personagens específicos. A gente separou a imagem de um deles aqui pra vocês verem. Obviamente, vocês já sacaram quem que é esse cara aqui, que é o nosso querido Reptile. Esse Reptile, eu e o Alan, a gente tava conversando antes de começar a gravação. Tá da hora, cara. Você pega o aspecto da máscara aqui, ó. Essa parte preta aqui em cima lembra muito a do Sub-Zero, do Mortal Kombat 2021. A máscara, como o nosso querido Alanis bem observou quando a gente tava trocando ideia, lembra o Mortal Kombat de 95, porque ele tem aquela boquinha naquele filme ali. Agora, a armadura e a roupa, ela ficou até legal. Mas eu não curti tanto esse estilo de ninja, assim, que ele tá usando, essa roupa de ninja, mais largona. Eu tô acostumado com aqueles ninjas que tem uma roupa mais justinha e tal, e alguns detalhes meio que, assim, soltos. Como a gente tá acostumado a ver em filmes, assim. Aqueles ninjas que usam lycra. Sacanagem. Como a gente tava falando antes da gravação, ninja lutando de meia calça. É isso que a gente quer ver. Exatamente. Igual aconteceu no Mortal Kombat Aniquilação, pô. É aquilo. Pessoal com as roupas melhor, pelo amor de Deus. O Caio bem lembrou, né, que a parte de cima ali lembra muito o album do Sub-Zero, né, no Mortal Kombat 2021. Então, acho que o cara fez uma mescla, né, do Mortal Kombat 2021 com a máscara do Reptile lá do filme de 90 e pouco. Eu acho que a máscara ficou legal, mas a mistureba que ele fez aí também não é um negócio que eu achei que condiz muito com o personagem. Esse design aqui mesmo dele, sem a máscara, ficou bizarrão porque ele tá com um aspecto mais humanoide, pô, que a gente queria ver e tal, mas não precisava ser tão voltado, assim, pro humanoide, porque a gente vê aspectos aqui, realmente, de um ser humano mais do que um de réptil, assim, por conta desses trecos na cara. Eu não sei vocês, né, mas eu percebi um pouco isso daqui e parece que ele tá usando um piercing no nariz. Tem uma amarelinha passando aqui, ó. Me parece, eu não tenho certeza, né, mas... Eu não quis acreditar nisso, mas realmente lembra. Nada contra piercing no nariz, viu, gente? É que eu acho que pro personagem não combinou, tá? É só isso. É, mas assim, no conjunto da obra, tá da hora demais a reimaginação desse reptile dele aqui e tá muito melhor do que aquele lagarto horroroso do 2021. É, é isso que é o ponto. Em relação ao que a gente viu, mesmo esse daí sendo uma maçaroca que particularmente não me agrada, seria muito melhor ver isso no filme do que aquele lagartão estranho lá. Sim, sim, mas tá bem mais da hora, realmente, isso aqui. Ia ser mais barato também, viu? É, bem mais barato. E aí, mano, seguindo aqui, ó, ele fez um design também, o mesmo cara, né, o Chris German, da Kitana. Assim, eu até que achei da hora a reimaginada que ele deu, só que a Kitana, ela costuma ter uma roupa um pouco mais simplificada, sabe? Simplificada que eu diga no sentido de... Ela não costuma ter tantas peças assim, tantos detalhes na roupa dela. É bem mais simplista, vamos dizer. Então, esses detalhes dourados aqui, deve ser ouro, né, que ela tá utilizando aqui por ela ser uma princesa e tudo, eu achei que não combina tanto com a personagem, tá? Mas a roupa em si aqui, essa máscara da forma como tá e tal, eu achei até que ficou bacana pra personagem, entendeu? Só esses detalhes aqui, essas coisas de mais detalhes, assim, eu tiraria, pra poder deixar mais simplista. Eu acho que, como a Kitana é uma guerreira, essa roupa, ela é roupa de palácio. Me lembra muito aquelas roupas típicas da Tailândia, se eu não me engano, sabe? Aquelas meninas com aqueles coisão no dedo, assim, fica fazendo aqueles negócios, assim, com a mão, né, que é tudo esmaguio na cabeça e tal, aquelas coisas douradas, assim, cheias de ombreira e não sei o quê. Me lembra muito isso, tá ligado? E eu acho que não combina muito com a ideia da Kitana, né, por ser uma princesa guerreira, ela deve mesclar um pouco de cada coisa e isso daí não é roupa de quem sai pra lutar. Bom, aqui a gente tem, né, no rosto dela, tem duas versões, né? Eu achei interessante isso aí que você comentou, porque realmente, isso aqui pode ser uma roupa de apresentação pra realeza mesmo, não seria a roupa de luta dela. E aí, mano, o próximo que a gente tem que mostrar aqui é o Baraka, que ele fez, entendeu? Esses detalhes aqui no ombro dele que indicam uma característica de um cara mais selvagem, de um ser mais selvagem, né? A boca aqui também, a gente pode ver os dentes aqui do lado e tal. Parece que ele tentou levar um pouco mais pro lado da Milena do MKX ali, que tem essa boquinha, que a gente tá vendo ali de frente, que tem uma boquinha. Esse Baraka particularmente aqui, primeiramente, tá? Só parabenizando o cara, porque realmente os designs que ele fez ficaram muito daora, assim, os pensamentos, as ideias. Eu só não curti tanto esse Baraka, porque eu vejo o Baraka como um cara realmente muito bruto, que não usa tanta roupa, não usa tanta proteção, assim e tal, e eu gosto daquele aspecto mais bicho que ele tem, sabe? Ao invés desse formato mais de boca humana, com nariz humano e tal. Deixa ele mais assustador, mais selvagem, mais brutal, eu diria. Eu diria que esse Baraka tá mais Reptile do que Reptile, a cara dele. É mais do que eu esperaria e o que eu gostaria de ver no Reptile do que no Baraka. A ideia de um Baraka com armadura, né, cheio de adornos, né, a gente viu ali brinco na orelha, um negócio aqui e tal, eu não sei o quanto isso encaixa com a questão da tribo nômade dos Tarkatanhos. Do que a gente sabe que vale pra eles é a proeza em combate. Eu acho que ele fez um design mais voltado pra esse aspecto humanoide assim com boquinha e tudo mais, porque a Milena do 2021 tá assim. Eu acho que ele deve ter pegado aquela ideia do filme anterior e feito em cima desse Baraka aqui, entendeu? Eu acho que foi bem por aí que ele pensou. E por fim, cara, nós temos aqui um conjunto com quatro designs diferentes, incluindo o da Jade, que eu procurei aqui, mas eu não achei uma imagem que tem ela por completo, com outros detalhes, ou até mesmo um pouco mais próximo a essas imagens aqui, mas a Jade ficou da hora demais, mano. Eu achei que faltou só um pouco mais de verde na roupa dela aqui, mas essa outfit dela aqui, cara, lembra muito Assassin's Creed, que é muito da hora, e ela parece aquelas pessoas assim que desbravam o deserto, uma coisa assim. Eu achei muito legal o tanto bastão aqui, a faca na mão, esse aspecto acinzentado da armadura, embora eu ache que podia ter colocado um pouco mais de verde, mas do jeito que tá aqui, mano, ficou insano demais. Gostei. Você sabe o que ela tá me lembrando, olhando agora de novo? Uma mistura de Medjay, pra quem assistiu a Múmia, os guerreiros do deserto lá, com o Mandaloriano. Pra mim, ela tá parecendo uma mistura dos dois ali. E eu gostei, eu gostei, eu achei que ficou faltando um pouquinho mais de verde, mas no contexto geral, eu acho que dos quatro, ela foi quem ficou mais legal. Bom, meus amigos, mas então é isso. Esses foram todos os designs que a gente encontrou até o momento, pelo menos, de personagens do Mortal Kombat 2 que algumas pessoas, fãs da franquia, estão reimaginando ou imaginando com relação a personagens que ainda não apareceram. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam desses designs, como vocês imaginam que podem ser os novos personagens que vão aparecer em termos de roupa, aparência e tudo, e como vocês acham que eles poderiam melhorar os que já estão ali, igual fizeram com o Koliang, por exemplo, igual esse, o primeiro que a gente mostrou, a arte que ele fez do Koliang ficou muito da hora. A gente vai adorar ver os comentários de cada um, a gente vai ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí, até mais, vamos!